Celso Portioli abre o jogo sobre chegada de Sabrina Sato na guerra aos domingos. Não me preocupo Celso Portioli garantiu que não está preocupado com a mudança de Sabrina Sato para os domingos. Consolidado no domingo leal, o apresentador pode sofrer com a estreia da japonesa Celso Portioli terá que disputar a preferência do público com outro programa em 2020. Sabrina Sato. Após a mudança de Geraldo Luiz para o balanço geral, uma vaga foi aberta aos domingos, sendo ocupada pela apresentadora no próximo ano. No SBT, Celso comandou o domingo leal e já está com seu público consolidado. Mas não é só em 2020, questionou. Com a nova disputa com Sabrina, Celso revelou que isso não o preocupa. Nunca me preocupo nem com o ibope alto, nem com o ibope baixo. Eu faço programa de televisão, disparou entrevista ao TV Fama. Com a novidade, é possível que o domingo leal passe por algumas mudanças, a fim de atrair ainda mais o público dominical. Goiás News Notícias. Deixando todos vocês, bem informados. Curta também nosso canal, no Youtube, para que possamos, produzir novos conteúdos. Em outra entrevista, Sabrina foi questionada sobre os detalhes de seu novo projeto. Que promete seguir o caminho contrário ao praticado por Geraldo Luiz. O nome eu ainda não sei. A gente ainda não conversou sobre isso. Mas eu acho que vai ser um domingo show. Novo domingo show. Vai ser legal. Super animado. Super divertido. A gente já começou as reuniões. Reunião de criação, reunião com equipe, reunião com produtoras porque estamos comprando formatos. Está criando formatos novos também. Então vai ser tudo novo. Adiantou ela para o TV Fama. Detalhes como ao vivo ou gravado e tempo de duração ainda não foram definidos. Segundo a apresentadora. Sabrina, inclusive, está vivendo o melhor momento de sua vida. Prestes a celebrar o primeiro aniversário de sua filha. Zoe, apresentadora não poupará gastos para a festância. A preparação está a todo vapor e nas mãos de uma das maiores organizadoras do Brasil. Depois de três horas de reunião. Ela acordou na hora que a gente escolheu o tema. O espaço é maravilhoso. Inédito. O projeto vai ser de capotar. Vai ser a festa do ano. Literalmente. A festa vai ser só em dezembro. Mas vai ser festão. Compartilhou André Guimarães na legenda da foto com Zoe. Filha da apresentadora. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.